Olá meus amigas, é muito bom me chamar de novo vídeo, hoje um vídeozinho de Vlogs Roots, logo de costume, mas enfim mano, hoje é o seguinte, eu tava aqui navegando pela Interwebs e eu lembrei mano que lá atrás, bem no comercial do Galera, eu fiz um vídeo sobre os bugs da Buda, hoje eu vim aqui relembrar mano, um bugzinho que já pode funcionar e voltou a funcionar mano, então vem comigo se você tá vendo qual que é o bug, bom mano, o bug aqui consiste em você tá fazendo o seguinte, primeiro você precisa da Buda, obviamente, e segundo você precisa da Buda, mas ela tá despertada, obviamente você não precisa da despertada, obviamente, mas caso você queira que ela recebeu essa espada aí, fique ainda maior, é bom você tá usando, e como eu acabei de dizer mano, a gente vai deixar nossa espada gigante, então, isso aqui mano, lembrando que essa espada mano, quando ela fica gigante, ela ganha mais range, você consegue atingir outro cara de muito longe, então, é bem que um bugzinho pra tá aproveitando por enquanto, fechou? Então, se isso te ajudar mano, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, fechou? Então, só bora lá mano, bom, o bug consiste no que? Esse tá Buda, uma espada que você quer transformar no gigante, que vai primeiro transformar em Buda, né, transformou em Buda, ok? E agora sim mano, você vai tá destransformando e pegando a espada basicamente ao mesmo tempo, então vamos lá, 3, 2, 1, e... E foi, se não é de primeira mano, tenta aí de novo e de novo e de novo até conseguir, uma hora vai, essa é a espada aí mano, mas pra ver ela ficou gigante, gigante mesmo, tem até o efeitozinho aqui, mas tá bem pequeno efeito, mas tá muito grande a espada, e você vê mano, que realmente funciona, tá atacando de mais longe, eu vou aqui no NPCzinho e vou provar pra vocês, como tá falando aqui mano, como tá matando a Imperatriz Pirata, acho que vai dar bom, como você vê, eu tô matando de bem longe, aqui ó, e tá dando dano nela, bem longe mesmo, tanto que o saco nem pega em mim, pra ver quão longe eu tô, é realmente bem forte isso aqui cara, isso vai vir pra bastante coisa, então não é um bug nut aí mano, bem legal, beleza mano, matamos alguém, um bugzinho bem útil, se você dizer que pai mano, ela volta ao normal, então lembra disso, se você tirar mano, ela vai, depois que você colocar ela de novo, ela vai tá normal, você pode fazer isso com cara a espada também mano, por exemplo aqui ó, você pode pegar por exemplo, a Hollow Scythe, vai ser base transformar, e vou fazer meu bug aqui mano, ok não deu agora, vamos tentar de novo, depois eu vou fazer isso aqui quanto tempo for, até aí, caso eu não quero ficar de Buda aí mano, fecha feio, não sei, aí deu, Hollow Scythe gigantesca, dá pra fazer Yoro gigante também, as coisas que eu queria ver mano, era Dark Dagger, porém, eu não tenho, pra ver se eu não tá me aceitando, mas enfim, vamos lá, vamos tentar de novo, então vamos tentar agora a Dark Blade, como é que fica a Dark Blade, não se transformou, não deu, ok, vamos lá e, também não deu, acho que a Dark Blade não dá velho, será? cara, não dá pra fazer com a Dark Blade, ótima vez velho, se não dá, tudo bem, aí deu, mano, Dark Blade gigante, meu Deus, muito forte cara, meu Deus, essa espada gigante, eu pulo aqui ó, a espada vai junto, é engraçado, esse foi o vídeo, mas para você ter gostado, se você, se a gente ajudou de alguma forma, não sei como, mas se tiver te ajudado, deixa aqui embaixo mano, se inscreve, por favor, fazendo mais vídeos assim, vem cá, saem o fundo por aqui, até falou, tchau. 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 Tchau.